E remove instantâneo, ó, remove instantâneo Passou no banco Sem esperar absolutamente nada, com produto caseiro Você consegue deixar o seu banco, olha isso aqui, banco novinho da Silva, apenas com 3 ingredientes Se o banco do seu carro tá sujo, não importa que seja uma sujeirinha superficial ou aquele encaidida, aquela sujeira impregnada E parece que não tem santo nesse mundo que faz essa sujeira sair do banco do seu carro Pois é, meu amigo, nesse vídeo eu vou te ensinar uma fórmula secreta Eu tô falando uma fórmula secreta que você vai botar aqui dentro, é só 3 ingredientes E o terceiro é água Os outros dois é a coisa mais fácil desse mundo de você encontrar E aí, meu filho, você vai colocar o produto aqui dentro, vai borrifar, a sujeira vai soltar tudinho Aí você vai fazer o que? Você vai vir com pano Você pode vir com pano de uma forma manual e esfregar que vai sair tudinho Ou senão você pode vir com aspirador de pó Se o seu aspirador de pó também aspirar água, rapaz, você vai deixar o banco do seu carro A coisa mais linda que tem nesse mundo todinho Pois então, é essa fórmula secreta que você vai ver nesse vídeo E se você quer fazer um estrampo fera na garagem da sua casa, primeiro link na descrição deste vídeo Maganal é o seguinte, tá vendo aqui esse carro? Olha o banco desse negócio aqui, ó Aqui a gente tem um banco, o banco é de tecido E esse banco, ele tá sujo, ele tá manchado Menino, se liga nisso aqui, ó O banco sujo, não importa a sujeira do banco, vai ficar bom Meu filho, olha isso aqui Olha a situação, um carro novo com o banco, vai todo bagaçadinho, tá? E tá bagaçadinho ali também, ó Bagaçadinho, sujo aqui, sujo ali E agora a gente vai entrar com a fórmula Pra gente conseguir soltar essa sujeira aqui Ô, eu liguei pro amigo meu que é químico Falei, é isso, beleza? Ele falou, beleza, carro Falei, ô, deixa eu falar pra você Eu queria uma fórmula pra eu conseguir limpar meu fio banco do carro É o tecido, velho, quando tá todo sujo, bagaçado Ele falou, carro, eu vou te passar uma fórmula aqui que é top Eu falei assim, e agride o banco do carro? Corre algum risco? Ele falou, ó, não corre risco nenhum Mas eu tô passando esse tempo pra você Pra fazer na sua casa Se você for profissional já é outra história Eu já indico você ir em produtos profissionais Se você vai ganhar dinheiro Você precisa comprar produtos Que tenha garantia Que tenha ficha técnica pra você trabalhar Agora, meu filho, você tem um carrinho na garagem da sua casa Quer fazer? Quer cuidar do seu próprio carro? Se liga nessa receita marota O meu amigo que passou pra mim E eu vou passar pra você do jeitinho que ele passou pra mim, viu? Ele falou assim, carro Primeiro, você vai E você precisa de um paninho branco Pra você sentir o drama Ó, aí você pega um paninho mais macio Porque se o macio ficar um pouco ruim Você pega um paninho mais duro É bom branco pra você ver que o produto funciona mesmo Eu falei, beleza, deixa comigo Aí eu fui lá e comprei Dois paninhos Um mais grosso e um mais de boazinha E aí a gente vai precisar de uma escovinha Uma escova não muito assim dura, sabe? Ó, essa aqui já é mais macilinha Mas eu vou usar uma escova Ó, vou usar essa escova aqui Que dá pra colocar na furadeira Só que tem que ser uma escova Meio macilinha assim Não pode ser aquela escova dura De lavar roupa não, tá? Senão agride o banco Tem que ser uma escovinha assim Mais macia Pode ser até aquela de sapato De escovar sapato, viu? Ó, uma escovinha Agora vamos pro produto Cabra, o produto Você vai usar Isso aqui, tá? Você vai usar esse recipiente Que tem ML Ó, marcação em ML E tem um copinho de catálise também Que tem ML Que você vai precisar Aí o produto que você vai usar É muito simples, tá? Não é nada de bicho de sete cabeças Você vai precisar de água Aí você vai precisar De bicarbonato de sódio Tá? Que vem no mercado Esse aqui eu já tenho Que sempre nós usamos aqui Bicarbonato Outra coisa que você vai precisar É isso aqui, ó Lembrando que isso aqui Não é veja, tá bom? Então vou colocar aqui, ó O bicarbonato Aí você vai precisar De desengordurante Não é veja É desengordurante Desengordurante Multiuso Desengordurante Isso aqui você vai encontrar No mercado, tá? E você vai precisar também Da famosa água H2O Ó, água normal Essa aqui eu peguei Foi da torneira mesmo Meu filho E é isso aqui Que você vai precisar Pra você fazer Um limpador Ó, tem a PC Que é um produto próprio também Pra você limpar carpete Sabe os forros de teto? Você também pode limpar Banco, tapete Você pode usar a PC Que a PC é um produto muito bom Bom, esse daqui eu não tô mostrando a marca Porque eu tô ensinando Fazer um produto caseiro Pra não dar divergência Entre as marcas Tá? Pra não falar assim Ó, o caba tá ensinando A receita É da marca Não é receita da marca Esse daqui é uma receita secreta Essa daqui é uma receita profissional Eu tô ensinando Você a fazer um trem Pra você usar na sua casinha Primeiro A gente vai pegar aqui Ó, o Desengordurante Lembrando que não é Multiuso É desengordurante Que tem no mercado A gente vai colocar 200ml Desse desengordurante Aqui ó Aqui a gente vai botar 200ml 200ml Ô calma Mas pra que A gente vai usar Esse desengordurante Água A gente vai pegar 100ml de água 100ml de água Só um medir aqui Meu filho É só isso 100ml de água 100ml Do produto secreto E agora A gente vai jogar O bicarbonato de sódio E agora Vem um pulo do gato A gente vai pegar Um recipiente É só isso Só menino Um Dois Eu vou fazendo Esse aqui Três Eu vou pegar aqui Uma colher De bicarbonato Olha aqui Vou pegar uma colher De bicarbonato Vou colocar um pouquinho mais Pra dar uma colherzinha Mais cheinha E a gente vai pegar A água Vai enficar aqui No bicarbonato Bicarbonato tá aqui Ó Eu vou pegar a água E vou jogar aqui O porquê Dessa água aqui Junto com o bicarbonato O bicarbonato Vai servir Porque normalmente O banco Vai grudar toda Essa gordura Que tem na nossa pele O bicarbonato Vai ajudar A soltar essa gordura E sabe quando O banco do carro Tá com aquele fedor Miserável Tanto o banco do carro Tanto também O seu sofá Tá na sua sala Que tá com cheiro De busan favela Você vai fazer o que O bicarbonato Ele vai servir Pra tirar todo o odor Agora eu vou pegar O desengordurante Que o desengordurante Ele vai ter Na composição Desse trem aqui Vai ter quase tudo Que tem no limpa estofado Tá Ou no APC Pra poder Remover a sujeira Pra conseguir Soltar a sujeira E agora a gente Vai mexer Meu fio Meu grande amigo E é só Isso daqui Que você vai Usar Pra gente Conseguir limpar E agora A gente vai pegar Essa mistura Vai colocar Em um borrifador No pequeno Se você tiver Um guarani Você põe também Tá Gente Agora o que a gente Vai fazer Conforme a gente Vai colocar o produto Aqui Nesse banco aqui Tá cheio De partícula De sujeira Tanto sujeira Que a gente Acaba encostando Em algum lugar Depois a gente Vai sentando No carro Às vezes Tomando café Às vezes Cai refrigerante Você come No carro A comida Cai no banco E vai sujando E a gente Tem que fazer O que Conforme a gente Passa qualquer Produto Seja ele APC Seja algum Produto Específico Pra limpar Banco Tapete Essa sujeira Ela vai soltar As partículas De sujeira Que tá preso No banco Vai soltar A partir do momento Que ela soltou Ela vai grudar Onde? No produto Quando você Passa o pano Você tá Removendo As partículas De sujeira Que tá Na água Que tá No produto Quando você Remover o produto Remover a água Junto com a água A água Vai tá contaminada Porque A partícula De sujeira Que tava presa No banco Vai soltar E vai Contaminar a água Quando você Arranca a água Você vai arrancar Toda a sujeira Tá bom? Agora ó Percebe Ó Ó Dá uma olhada O pano Continua a mesma coisa Agora Não precisa Passar muito Tá? É sempre bom A gente Fechar Ó Não precisa Passar muito Mas não Pouco Também Ó Esse produto Se você quiser Se deu 300ml De produto Aqui Você pode Colocar Mais 300ml De água Se o banco Não tiver Muito sujo Tá? Agora Veja bem Olha isso aqui Acabei de passar Só uma passada O que que acontece Aqui ó Dessa forma Aqui Ó Olha Olha o pano Olha o pano Vamos pegar Outro lado Branco Ó Branquinho Pra você ver Ó Branquinho Branquinho Ó Vou passar Vai estragar o carro? Não vai Tá? Não vai estragar o banco Ó Olha isso aqui Parceiro Com produto Caseiro Aqui Tá cheio De mancha Também Ó Então aqui A gente Tem Essa opção Tá? Olha isso aqui E com produto Caseiro Ó Produto Caseiro Agora Se você tem Um aspirador De pó Esse aqui É um aspirador De pó Tá? Porém Ele aspira Água E pó A maioria Dos aspiradores Hoje em dia Mesmo Os baratos Ele aspira Água Também Você pode Usar Um aspirador De pó E colocar No bico Aqui ó Você compra No mercado Livre Barato Esse bico Bico De extratora Ou Bocal De extratora Para Aspirador De pó Tá? E aqui Ó Vou colocar O bico Aqui Você consegue Fazer Um serviço Profissional Mano Ó Com aspirador E com produto Caseiro Veja bem Peguei o produto Que tava aqui Coloquei no Pulverizador Guarani Tá? Porque esse daqui Consegue sair Mais quantidade É mais prático Também Ó E agora ó Não precisa Passar muito Tá? Conforme você Joga o produto A sujeira Já começa A soltar Então aqui A gente já vai Soltando Toda a sujeira Que tá impregnada No tecido Do carro E aonde Que vai Ficar Essa sujeira Vai impregnar No produto Agora a gente Vai esperar Em média Um minutinho Tá? Vou escovar O banco Todinho Da forma Que eu fiz Aqui Eu faço Aqui Se cair no plástico Depois você vem Com um pano Com água Pra poder Tirar Tá? E agora Vamos lá Pra você entender Das duas formas O banco Vai limpar Se você optar Por fazer De uma forma Manual Você vai conseguir Tirar 90% Da sujeira Visível Agora Se você optar Fazer Num aspirador De pó Juntamente Com um bocal De extratora Ou bico De extratora Você vai conseguir Tirar 100% Da sujeira Visível Esse produto É um produto Que é forte Né? Então agora A gente vai Enxaguar Esse produto Presta atenção Vou jogar Um pouco De água Tá? Ó Um pouco De água Vai secar Rapidinho Já usei Pulverizador Barato Tá? Olha a diferença Um banco cinza E o outro Marrom Vou repetir O mesmo procedimento Nesse daqui O outro Tava mais sujo E agora Ó Bem limpinho Tá secando Olha a diferença Mas você pode fazer Dessa forma Que o banco Fica 100% Aquela sujeira Já saiu Aquelas manchas Já saiu Fiz desse lado Fiz desse lado Olha que maravilha Mano Menino Dá uma olhada Vai secar Vai ficar Bonitinho Mas você vê Que a mancha Já saiu Vou postar Lá no Instagram Mas aqui Você já consegue Ver Que maravilha O banco Todo arrumadinho Tanto esse Quanto esse Aquela sujeira Já saiu Só vai secar E vai ficar A coisa mais linda Desse mundo Pode fazer Pode fazer isso No seu carro Que vai ficar Perfeito Se esse vídeo Foi útil Para você Não se esquece De se inscrever No canal Ativar o sininho De notificação Pegar seu dedo Maroto E ficar no like Assim você vai ficar Sabendo de tudo O que acontece No mundo Dos carros Fui